Boa tarde. Pode baixar um pouquinho? Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui para iniciarmos essa nossa mesa de debate sobre a política pública de inclusão digital. Então, é uma satisfação contar com vocês aqui. A sala é bem grande, mas eu acho que o calor humano aqui também é maior ainda, não é? 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 Então, está bom. Bom, meu nome é Clayton Melo, eu sou da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Eu vou ajudar aqui a intermediar um pouco a condução dessa nossa plenária. Qual é que vai ser a dinâmica? Nós vamos ter algumas pessoas aqui que vão falar, vamos fazer uma apresentação da proposta da política pública e, imediatamente, após os comentários da mesa e as falas, as pessoas que a gente vai convidar, já vamos abrir para a contribuição de todos vocês, para a avaliação, para as críticas, para as propostas, enfim, para a gente construir esse diálogo sobre a política pública de inclusão digital. Está bom? Então, nossa perspectiva aqui, agora deve ser 3h15, 15h15, por aí, é que a gente vá nesse nosso espaço aqui, está reservado até as 17h. Esse é o nosso teto, ok? Então, a gente acredita que, nesse tempo, é possível a gente construir esse diálogo e construir essa discussão comum aqui. Está bom? Então, eu vou chamar aqui para estar conosco na mesa o Jefferson Oliveira, que é o secretário de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Jefferson, por favor. Vou chamar aqui também o Luciano Marco, que é o secretário de Direitos Humanos aqui do município de Porto Alegre. Luciano, por favor. Isso. Vou chamar também a Denise Flores, por favor, Denise, representando os movimentos sociais de inclusão digital, a Denise aqui de Porto Alegre. Aqui está o nomezinho do Sadiax, mas quem vai estar conosco é o Ricardo, não é, Ricardo? Ricardo Frit, por favor. Vai estar conosco aqui pela ASL, Associação de Software Livre. Também estará conosco o Silvino Reck, por favor, Silvino Reck, da Secretaria-Geral da Presidência da República, representando aqui o secretário Renato Simões. Por favor, Silvino. Senta aqui conosco. E a Cláudia Schuss, a Branca, está aqui conosco? Branca, tudo bom? Por favor. A Branca, a Cláudia, ela é chefe de gabinete da secretária Ivana Bentes, do Ministério da Cultura, que vai estar aqui conosco, contribuindo nessa discussão. Ok? Faltou alguém? Acho que é isso, não é? Oi? O Clayton sou eu, depois eu sento ali quietinho. Bom, gente, qual vai ser a dinâmica? Então eu vou fazer um apanhado muito breve da proposta que a gente está construindo lá no Ministério das Comunicações, lá na Secretaria de Inclusão Digital, a proposta da política pública de inclusão digital. Então a gente vai, vamos tentar ser o mais breve possível para dar tempo para que a gente tenha esse diálogo aqui. E que as pessoas que estão à mesa também possam falar os seus posicionamentos e também dialogando já com o que a gente está construindo. Então tem um slide, a gente vai tentar usar esse slide apenas aqui, essa imagem, e mais uma outra apenas, onde sintetiza a ideia macro dessa proposta da política de inclusão digital para o país. Aqui, muitas das pessoas aqui militam, já militaram, sobre inclusão digital. No Brasil, existe aí mais de uma década de investimentos públicos, privados também, nem iniciativas de inclusão digital. Essas políticas, o que a gente pode falar com mais propriedade, a partir do histórico dos investimentos do Ministério das Comunicações, foi o investimento sobre telecentros comunitários. Esses telecentros, que se iniciaram em meados da década de 2000, 2003 teve muita iniciativa, mas houve uma política mais concentrada a partir de 2005, que foram os telecentros comunitários. E, mais recentemente, em 2012, 2013, teve uma segunda política com o foco de inclusão digital, chamado os telecentros BR, que é uma política que ainda persiste, tem muita coisa para ser realizada ainda. Muito bem. Essas políticas todas, elas tiveram muito o foco na entrega dos equipamentos. E hoje a discussão, muito na infraestrutura daquele ponto, aquelas conexões de antenas satelital, as antenas de saque, nos pontos isolados do país, outras soluções de conexão à internet, comunitários, enfim, soluções diversas, e a entrega dos equipamentos. Era um conjuntinho, um kit, chamado kit, tanto do telecentro comunitário, quanto do telecentro BR, que era um conjunto de máquinas, dez equipamentos, dez computadores, a impressora, um servidor, enfim. E se constituía muito nessa visão da entrega desses bens, ou desse patrimônio, a uma comunidade que era conveniada, ou que dialogava direto com o Ministério das Comunicações. E esse formato aconteceu também com diversas outras iniciativas de ministérios, como o Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, hoje, o Ministério da Defesa, também, nas fronteiras do país, no interior, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, na área rural, enfim, uma diversidade enorme de iniciativas. Houve um estudo, em 2013, que aponta um número aproximado de mais de 9 mil pontos de iniciativas, diversas dos ministérios. E a gente pode saber que, além dessas, em torno de 10 mil pontos, de inclusão digital, esses antigos telescentos, também existiam outras iniciativas, tantas outras, de fundações, de instituições, autônomas, de ONGs, de municípios, enfim. Então, hoje, pensando esse passado, essa construção das diversas iniciativas com foco na política de inclusão digital, lá no Ministério, nós estamos construindo uma proposta de revitalização desses pontos de inclusão digital. Então, eu estou falando, outro conceito, a gente falava de telecentros, estamos falando de pontos de inclusão digital, onde dá esse universo, essa diversidade de iniciativas. E aí eu gostaria de me referir ao desenho que está projetado. Se a gente puder perceber a vida real, hoje, nas comunidades, nos territórios, em estados ou municípios, existe uma diversidade de iniciativas, muitas fechadas, muitas que foram interrompidas, outras tantas funcionando na sua plenitude ou precariamente, enfim. E essa é a realidade que está lá. Existem telecentros, existem pontos de cultura, existem iniciativas desses variados ministérios, existem as iniciativas de mídia livre, enfim. uma gama muito grande de atividades que tem o seu foco na inclusão digital. E a gente está trazendo um outro elemento que acontece na vida real, que é o que está dentro daquele círculo lá, no meio daquela tela, que são as rádios comunitárias também. As rádios comunitárias, elas são também, fazem parte da política pública, que é conduzida pelo Ministério das Comunicações. E a discussão que nós estamos fazendo hoje, junto com o ministro Ricardo Berzoini, junto com o Jefferson, o secretário e toda a equipe do Ministério, é de que a gente precisa combinar as ações de inclusão digital com as iniciativas de rádio comunitária. Um sonho, ou melhor, uma proposta muito concreta que a gente está fazendo entre as secretarias de inclusão digital e a secretaria de comunicação eletrônica que toma conta da radiodifusão no país e que cuida das iniciativas de rádio comunitária, é unificar essas frentes de trabalho pensando que cada ponto de inclusão digital possa ser também uma rádio comunitária. Para que a gente possa, do ponto de vista público, pensar o elemento comunicação como fundamental e a disseminação da informação como fundamental de um ponto de inclusão digital. Então, essa realidade toda, nós queremos que, a partir de uma visão não ponto a ponto, não o Ministério ou os parceiros enxergar aquele ponto que tem lá na Restinga. Não. nós queremos é que, percebendo aquele na partir de uma visão de um território, se a gente puder imaginar Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre como um território, nós mapearmos todos os pontos de inclusão digital e promover junto com a Prefeitura, por exemplo, o que a gente está construindo e junto com os movimentos sociais, logicamente, construir uma articulação em rede desses pontos de inclusão digital dentro do território. A gente pode pensar o território e ali tem, na lâmina, a gente colocou a visão do território. Por que a visão do território? Porque nós queremos ou pretendemos que a política pública de inclusão digital promova o desenvolvimento da comunidade a partir das ferramentas de informação e comunicação possa constituir uma possibilidade de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, de pensar o território como um espaço de desenvolvimento. E pensando nas pessoas que fazem parte daquele território. Então, esse é o nosso propósito. Fazer uma promoção e a constituição de redes colaborativas a partir do território. Muito bem. Como fazer isso? Tem outros dois pilares fundamentais na política. Um pilar seria essa estratégia, a estratégia de articular territorialmente o processo de inclusão digital para a contribuição do desenvolvimento comunitário, do desenvolvimento sustentável. Como fazer isso? Qual a outra, um outro pilar fundamental? Precisamos de conteúdos para isso. Conteúdos que promovam a participação comunitária, que promovam o pensar do desenvolvimento local, que promovam a formação das pessoas para a coletividade, para o desenvolvimento comunitário. comunitário. Então, esse pilar que estamos chamando ali de geração de conteúdos e de conhecimento. Porque nós bem sabemos que hoje um dos valores mais importantes que nós temos na sociedade é a informação, é o conhecimento. Esse é o grande ativo que existe hoje na sociedade. É isso que vale, tem valor, tem valor econômico, e nós sabemos muito bem dos escândalos de Wikileaks, que apontam o Wikileaks, e outros tantos, o caso Snowden, enfim, tudo a partir da informação, o que pode gerar para a sociedade. E a gente tem que pensar como que a informação e o conhecimento que a gente pode construir nas comunidades, nos territórios, eles podem ser valor agregado para o desenvolvimento social. e para a inclusão digital, sendo essa chave para o desenvolvimento. Bom, então nós estamos imaginando que esse pilar do conhecimento é fundamental. Como fazer isso? Precisamos de uma plataforma de conhecimento, estamos discutindo com vários parceiros no âmbito do governo para fazer isso acontecer. E um conhecimento que seja de valor para o cidadão. Como que o conhecimento e a informação pode ter um valor agregado lá naquele município do interior? Vamos pensar o município do interior. Será que o cidadão tem a capacidade ou ele tem o conhecimento, por exemplo, da informação de quanto a União repassa do fundo de participação dos municípios para o seu município? Será que o cidadão tem conhecimento dos dados que são dados públicos, os ditos dados abertos a partir da lei de acesso à informação será que isso é decodificado para o cidadão? Será que existe essa clareza? O dado é público, mas o dado o cidadão não consegue enxergar esse dado, essa informação. E essa informação às vezes é uma informação valiosa para o empoderamento do cidadão. Como é que ele cobra o prefeito se o prefeito não fez a estrada, diz, não, não tem dinheiro, mas se tem o dinheiro do fundo ou de um programa ou de uma política pública destinada para aquele fim. Então, nós temos que pensar a informação nessa lógica. Um outro pilar é o pilar da infraestrutura. E eu falei no início, nosso desafio aqui, de chegar em 10 mil pontos do país revitalizados. Esse é o nosso desafio. Até 2019, que é o plano plurianual do governo federal. claro que a gente tem que graduar isso ao longo do tempo. Mas, como fazer isso? Nós temos como meta para garantir isso, estabelecer uma rede de centros de recondicionamento de computadores, os CRCs, uma rede de 15 pontos definidos estrategicamente no país, que vão garantir essa logística e garantir que essa estratégia ou esse objetivo de revitalizar os pontos, torná-los acessíveis à comunidade em funcionamento, sejam viabilizados por esses CRCs. Nós temos convicção que isso é possível e a gente vai estar lançando agora, nesse segundo semestre, no máximo até setembro, um edital que vai, nós vamos ter como parceiros de cinco a sete CRCs já para 2016. Então, esse é o nosso objetivo, para dar início a essa, a chegar nesse objetivo de revitalização dos pontos de inclusão digital para o fortalecimento da cidadania. E como que a gente vai também estabelecer essa política? E aí tem um outro pilar da política, articulação de rede, dos pontos, a gestão do conhecimento e do saber, a infraestrutura para isso, e por baixo um pilar fundamental que é a governança. Em três níveis, um primeiro nível federal, que é a instituição do comitê gestor interministerial da inclusão digital, que já está sendo estabelecido, tem um decreto presidencial que está na pauta da presidenta Dilma para assinatura, que está na Casa Civil, os comitês locais, quer dizer, cada ponto de inclusão digital é fundamental que tenha uma governança local que possa dar segurança, possa ajudar a viabilizar as coisas do dia a dia daquele ponto, e a gente está pensando também em estimular a geração de comitês territoriais. Por exemplo, aquele exemplo que eu falei do município. nós podemos estabelecer aqui, ou junto com a prefeitura, ou junto com um conjunto de organizações, ter um olhar do município para a gestão política desses pontos, para aquilo que se precisa fazer naquele território. Então, basicamente, os componentes da política são esses quatro. de helicóptero. Então, aqui, nós estamos dialogando, apresentando para vocês essa visão, ela não é nem uma visão ainda de helicóptero, ela está em uma visão talvez de satélite, porque é muito amplo, e a gente está debatendo isso com vários parceiros, e aqui no FISL não podia ser diferente aproveitar essa oportunidade de a gente construir esse diálogo. está certo? Então, eu vou passar agora para cada um da mesa, falar as iniciativas, enfim, os trabalhos, e tentar a gente construir um diálogo com essa proposta da política, e depois a gente já passa a palavra para vocês. Está bom? Começamos com quem? Então, vamos passar para o Luciano. Com quem a gente pode começar? Vamos pela ponta aqui, então. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação a gente ver essa plenária de inclusão digital sendo realizada aqui no Fórum Internacional Software Livre. Então, em nome da associação softwarelivre.org, sejam muito bem-vindos. A gente já saudou todos vocês ontem, mas sejam novamente saudados. A gente está aqui sentado como uma entidade da organização civil, porque na associação Software Livre nós somos apenas o braço administrativo de um movimento maior, um movimento chamado Projeto Software Livre Brasil, que tem construído tanta coisa boa em termos de tecnologia, em termos de inovação, em termos de construção cooperada e construção colaborativa. O Fórum Internacional Software Livre é um exemplo e as diversas iniciativas que a gente tem aí de comunidades que fazem desenvolvimento de softwares, desenvolvimento em cima de hardware, a gente tem a questão de robótica, todas as participações em cima de maratonas racas, racatons, toda a questão da construção de cultura, essa parceria com o Ministério da Cultura, com a Secretaria da Cultura, e tudo isso tem a ver com inclusão. Inclusão é uma palavra muito interessante, porque ela tem vários significados, mas o significado mais importante que a gente vê é o significado de dar liberdade, de libertar as pessoas, permitir que elas sejam livres para fazer, livres para escolher. E como a gente faz com que as pessoas tenham a liberdade? É dando, permitindo que elas tenham a condição de realizar coisas. E por essa razão, nós da Associação Software Livre, nos alinhamos de forma muito natural ao movimento de inclusão digital também. Tanto é que, como uma organização efetiva, a gente se emparcerou com diversas outras entidades vinculadas à causa da inclusão digital, e organizamos, depois que aquela oficina de inclusão digital foi até a sua décima primeira edição, nós nos emparceramos com a sociedade civil para produzir, para organizar duas oficinas de inclusão digital. Uma delas foi aqui em Porto Alegre há três anos, depois, no ano seguinte, fizemos em Brasília, também uma outra oficina de inclusão digital bastante importante. Isso resgatou o tema, porque existem algumas discussões sobre inclusão digital que dizem, bom, agora todo mundo tem, olha que visão fantástica, agora todo mundo tem smartphone e não precisamos mais fazer inclusão digital. Como assim, cara pálida? Aí é que a nossa responsabilidade sobre essa questão começa a aumentar mais ainda. O fato das pessoas terem acesso a um dispositivo não significa que elas estão tendo acesso a toda a informação que esse dispositivo lhes permite, e aí a gente entrou com a outra questão, que é a participação social. Por isso, o nome da oficina, ela deixou de ser apenas oficina de inclusão digital e passou a ser também oficina de inclusão digital e participação social. Cada vez mais a sociedade, nós como cidadãos, queremos participar das discussões e das decisões de governo, das formulações políticas dos governos. E cada gestão, cada administração busca os seus instrumentos, tem desde o mais tradicional lá, que é o orçamento participativo, que está vivo ainda, até algumas discussões um pouquinho diferenciadas, algumas coisas que nem estão no mapa dos governos, até citar aqui, me veio à mente agora, a questão do gabinete digital aqui no governo do Rio Grande do Sul. Eu me lembrei dele, porque o gabinete digital foi todo ele desenvolvido com software livre, e, além disso, ele está publicado como software livre, então várias outras cidades e estados tiveram a condição de experimentá-lo e extrair dali ideias para viabilizar as suas ações. Então, lá tinha uma ação que se chamava o governador responde. Bom, o que acontecia? As pessoas podiam fazer perguntas para o governador e, no final do mês, o governador respondia a pergunta mais votada. Como é que a gente fazia a pergunta ser mais votada? Era por conta de toda uma articulação. Eu podia colocar uma pergunta para o governador e, claro, que eu ia ter que articular esse negócio na minha rede para que as pessoas votassem naquela minha sugestão de pergunta. Bom, a primeira pergunta que apareceu foi em relação à separação dos bombeiros da Brigada Militar, que aqui no Rio Grande do Sul eles estão dentro de uma única organização. cara, isso não estava no plano de governo, não tinha nenhuma intenção do governo em discutir esse assunto, mas, veio uma pergunta da sociedade, civil, foi a mais votada, o governador teve que responder, como foi um pleito que veio da sociedade, o governo, bom, já que vocês acham que é importante esse negócio, a discussão aconteceu, e a partir daquele momento se começou a entrar dentro do governo a discussão sobre a separação dos bombeiros da Brigada Militar que está em curso aí. Por que isso aconteceu? Por conta de participação da sociedade, a sociedade interferindo numa política de governo, isso mostra a força da participação, e como é que a gente consegue participar se nós tivermos mecanismos de inclusão digital, mecanismos que nos permitam participar, a gente precisa educar, ser educado, fazer a formação de rede, para que esse negócio todo possa acontecer. E aí, toda a questão da tecnologia aberta, ela é fundamental para que esta participação possa ocorrer de forma aberta, de forma dinâmica, e principalmente de forma muito transparente. Eu, como militante do movimento Software Livre, desconfio muito de qualquer iniciativa governamental que não esteja publicada, que não seja transparente como software. Somente os softwares publicados podem ser efetivamente auditados pelos técnicos, para que a gente possa ver, bom, se tu diz que faz isso, isso e aquilo, eu quero ver se faz isso, isso e aquilo, e se ele não está fazendo mais uma quarta coisa que de repente eu possa não gostar. Essa é a essência da liberdade para a participação social e a liberdade na utilização de tecnologias sempre abertas. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu saúdo o secretário Jefferson Dávila que é a mesa e a minha companheira e saudando os dois eu saúdo os demais da mesa. Eu sou Denise participando hoje da associação Cidadania em Rede, uma associação que também esteve vinculada a essa relação com as oficinas de inclusão digital. Então tem história nessa construção da proposta de inclusão digital no país. Mas meus companheiros aqui presentes certamente me reconhecem como uma ativista da causa da comunicação comunitária especialmente de rádios comunitárias desde a década de 90 do início da década de 90 e aí eu reconheço aqui entre vocês alguns que já correram comigo com os transmissores e a antena fugindo da Polícia Federal. E até hoje nós estamos continuamos secretário sendo enquadrados aí como desobedientes civil. Atendemos esse chamado quando o coordenador de formação Alexandre Mesquita que nos escuta disse olha Denise nós temos uma nova proposta de inclusão digital a partir da gestão desse secretário que está ingressando agora e nós queremos discutir isso com os movimentos sociais nós queremos discutir isso com quem já trabalha com inclusão digital e muitas vezes nem se dá conta que trabalha com inclusão digital ou que está querendo trabalhar com inclusão digital haja vista que trabalhar com inclusão digital significa falar em dinheiro esses recursos tecnológicos e bastante caros e aqui estamos e eu me reconheço em cada um de vocês porque nós temos aqui essa tarde lideranças assim de movimentos significativos da história das mudanças sociais do país MST Movimento Nacional de Luta pela Moradia Cooperativas Habitacionais Central dos Movimentos Populares quero saudar especialmente a cooperativa que vem trabalhando pela sua fundação Cooperativa Corpo Santo muito obrigada pela participação de vocês uma cooperativa de saúde e arte e agora eles querem dar esse recorte vincular a relação da saúde com a inclusão digital então isso tudo nos contempla quando a gente vê esse quadro a gente se enxerga fazendo parte do que está sendo chamado de inclusão digital a partir de agora no país eu estava em 2004 2005 na Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Urbana na época como assessora comunitária e também participei da tem uma certa época da vida da gente que a gente começa eu estava lá eu estava cá tem que se cuidar com as datas mas enfim eu estava lá naquela época e aí a Secretaria então estava definindo pelos equipamentos de telecentros colega Alexandre Mesquita também na ProSempa de telecentros na cidade de Porto Alegre e os telecentros na cidade de Porto Alegre eles estavam tinham um vínculo com a relação da segurança urbana e uma outra proposta de segurança urbana que não fosse somente a relação com a polícia e foi um processo bem sucedido e que envolveu muitas comunidades principalmente as comunidades que estavam em maior fragilidade naquele período porém assim como o movimento de comunicação comunitária de rádio comunitária livre e aí é uma questão também de tempo histórico para amadurecimento dos movimentos se vinha fazendo um movimento de comunicação comunitária e esse movimento de comunicação comunitária amadurecido se imaginava que um dia ele não fosse em si só um movimento de comunicação comunitária mas fosse o movimento de comunicação que estivesse fosse intrínseco ao processo do movimento de luta pela moradia que fosse intrínseco aos movimentos habitacionais que fosse intrínseco as escolas com os educadores educomunicadores como meu companheiro Clauber e que fizesse então a comunicação parte fundamental da relação daqueles movimentos com a sociedade e que não precisasse mais existir um movimento de comunicação comunitária e da mesma forma com a inclusão digital então quando os movimentos aqui respondem e outros tantos quilombolas povos de terreiro estivemos conversando com as comunidades eclesiais de base também para estar aqui e dizer que para nós e gostaria sem dúvida eu só estou fazendo uma preliminar de ouvir meus companheiros porque cada um vai ter o recorte do seu movimento e é isso que está nos satisfazendo na relação com o governo federal e pensar que no momento que esses movimentos de fato estiverem maduros na relação com a inclusão digital nós não precisaremos mais ter movimentos de inclusão digital nós teremos os recortes para cada um desses movimentos cooperativa habitacional que estava me dizendo Denise não é Cíntia a gente está precisando de alguns computadores e se resolver esses computadores ali a gente quer imprimir um boleto isso é inclusão digital cadê meu companheiro Davidson então aí nós temos lá o pessoal querendo fazer um cadastramento e está precisando tirar inúmeras certidões quem é que tira como é que tira como é que acessa esses portais do governo está tudo espalhado então isso é inclusão digital sem contar que nós ficamos e eu estou preocupada com alguns companheiros que ainda não apareceram porque os códigos promocionais muito obrigada Ricardo foram nos oferecidos para isenção do pagamento da entrada aqui no FISLE e alguns companheiros me devolveram hoje pela manhã ainda dizendo nós não conseguimos nos inscrever pela dificuldade com a relação em preencher um cadastro eletrônico e é disso que a gente quer conversar com a associação de software livre com os movimentos sociais especialmente com o governo porque nada foi dito para nós além de que o secretário viria nos reconhecer e aqui estamos secretário estou eu e meus companheiros porque eu sou parte dessa história de luta a universidade que nossa vem contribuindo há bastante tempo conosco o núcleo de comunicação comunitária da URGS promovendo então o que a gente escreve por meio de cartilhas um trabalho dedicado de mais de 10 anos pessoal da Restinga que a gente vai colocar força nessa TV para realizar um sonho que é de todos nós que é um sonho de uma escola de mídias populares voltada para crianças e para adolescentes já fica pautado então estamos aqui estamos aqui não para pedir mas para dizer nós já fazemos e nós queremos fazer e me parece que as condições estão dadas mas o povo tem bastante coisa para dizer muito obrigada boa tarde saúdo a todo mundo que está nessa mesa meu nome é Cláudia Schultz atualmente estou chefe de gabinete na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura venho aqui a representar a secretária Ivana Bentes que vai estar aqui amanhã hoje ela não pode estar então para falar um pouco do que a gente vem pensando dentro da secretaria e de uma certa forma dentro do próprio Ministério da Cultura como tu eu também me sinto bem representada nesse nesse modo de organização que está sendo projetado aqui mas claro que do ponto de vista da gestão como que a gente faz com que o Ministério da Cultura dialogue com o Ministério das Comunicações esse é um desafio que a gente tem mas que ao mesmo tempo é um desafio super estimulante porque a gente tem várias linhas de trabalho que a gente já vem desenvolvendo dentro da secretaria que já propiciam que várias coisas daí andem então quando o Clayton fala sobre essa questão da revitalização dos pontos de inclusão digital ao mesmo tempo a secretaria de cidadania ela trabalha com os pontos e pontões de cultura com a política cultura viva e a gente está num processo desde que a gente entrou enquanto equipe de nova gestão de um processo na verdade de retomada com mais força nessa política de cultura viva o cenário que a gente encontrou anterior houve uma grande desarticulação das redes do país um desfortalecimento digamos assim e a gente está buscando injetar ao máximo a nossa energia e colocar a nossa criatividade para fazer com que essas redes de pontos de cultura se tornem vivas novamente e maiores que se tornem também mais oxigenadas então ao mesmo tempo que tem esse processo de revitalização a gente também está lá retomando e querendo fazer com que os pontos de cultura se tornem mais fortes ainda dentro do país dessa forma quando fala desse sistema nacional da inclusão digital a gente coloca ali a gente vê ali o mídia livre esses telecentros os lab hackers e a gente já vem dialogando acredito que atualmente vocês até saibam a gente lançou três editais que a gente também não entende que são três editais mas sim são uma política pública são pontos específicos da política pública que são três grandes temas estratégicos que é o edital de cultura de rede entendendo acho que aí também a gente já começa a criar intersecções nas falas que é nesse sentido que a gente entende que hoje e sempre fomos na verdade redes e cada vez mais isso está claro e sistematizado e orgânico dentro do nosso cotidiano nas nossas relações de trabalho e cada vez mais avançando não só numa perspectiva de entender que rede é aquela galera jovem que está usando a internet na verdade dentro da secretaria a gente já tem essa visão de que aquela associação de artesanato lá do Cariri ela também tem uma rede própria então como que a gente faz com que essa rede se articule mais como que a gente conhece essa rede como que a gente fortalece ela dentro do município dela dentro do estado e dentro dentro do âmbito mais nacional então ao mesmo tempo a gente está por exemplo com esse edital de rede a gente está já impulsionando esse mapeamento essa cartografia de quais são as redes brasileiras e como que a gente busca criar políticas públicas para elas no mesmo sentido a gente tem o edital de mídia livre que é uma parceria que a gente tem aqui com o Ministério das Comunicações e o edital de pontos de cultura indígena só para colocar que o investimento disso são de 13 milhões e meio e isso se destina a 210 iniciativas fomentadas distribuídas dentro desses três editais com isso a gente entende que claro são 210 iniciativas isso é pouco para tudo que a gente sabe que a cultura brasileira precisa mas ao mesmo tempo essa perspectiva tem uma outra perspectiva que a gente está tomando que todas as pessoas que se inscreverem nesses editais elas também vão ser contempladas a ideia é que a medida em que eu me inscrevo e não ganhei o prêmio que estava nesse edital mas ao mesmo tempo eu passo a fazer parte de uma rede de cultura do Ministério da Cultura a gente vem por meio da instrução normativa porque a cultura viva ela passa está passando por uma regularização e a gente lançou a primeira instrução normativa nela tem a questão do lançamento do cadastro que é uma plataforma que a gente vai fazer o processo de autodeclaração com a certificação simplificada do Ministério esse processo de autodeclaração é entender que não existe os pontos de cultura não podem ficar fechados numa perspectiva de que só os fomentados porque até então era assim que se trabalhava lá no Ministério só quem é fomentado é considerado ponto de cultura não na verdade a rede de pontos de cultura ela é gigante ela é muito maior do que esses 4 mil pontos de cultura que a gente tem ali cadastrados até agora então esse processo de autodeclaração e o cadastro que a gente vem entendendo que o cadastro a gente vem chamando de rede de cultura viva e a gente entende que essa rede de cultura viva ela é um embrião de uma grande rede social que a gente vai buscar desenvolver junto com as outras secretarias do Ministério e fazer com que as pessoas que se cadastrarem se autodeclararem também façam parte da construção desse processo de congestão da política pública ao mesmo tempo em que eu me autodeclaro eu vou ter essa certificação do Ministério e vou poder fazer com que o meu certificado meu apoio minha legitimidade vinda do Ministério possa também potencializar o arranjo produtivo local que eu tenho por meio disso a gente deixa de pensar só numa economia capital mesmo tangível e entrando para um intangível entender que a gente tem muitos produtos muita troca de serviços muita tecnologia social e conhecimento social que pode ser trocado por meio dessa rede social entender que essa ferramenta ela vai ser um ponto de colaboração de compartilhamento e de entender que todo mundo junto é mais barato é mais ágil é mais veloz eu acho que esse é o momento também que a gente está encontrando dentro da secretaria de buscar fazer com que por meio desse cadastro a gente consiga identificar quais são os pontos que ainda precisamos desenvolver políticas públicas então ao mesmo tempo quando a gente fala desse edital de redes é fazer esse grande mapeamento é ativar essas pessoas é colocar essas pessoas em conversa porque a gente ainda encontra pontos de desconexão e tem muitas coisas que podem estar acontecendo no Nordeste que tem a ver com o Sul e isso está separado a gente tem que juntar porque isso vai potencializar ainda mais a nossa cultura sobre falando um pouco trazendo um pouco sobre esse recorte do edital de Mídia Livre no qual a gente tem essa parceria com o Ministério das Comunicações ele está aberto até dia 18 de agosto a gente entende que Mídia Livre não é só volta a dizer não é só a galera que está lá na internet nas redes sociais a gente entende que Mídia Livre é a rádio a gente entende que o fanzine também é Mídia Livre que a revista é impressa e com recorte é Mídia Livre e que houve a gente tem clareza disso também acho que vocês da mesma forma o que a gente acompanhou em 2013 esse grande boom de novas formas de comunicação independente e novos experimentos então fazer com que essas pessoas recebam esse fomento é super importante entendendo que o momento em que a gente está enquanto comunicação também é de uma necessidade emergencial de uma descentralização e fomentar e potencializar essas iniciativas que estão vindo agora com toda essa força é imprescindível ainda mais no momento político em que a gente se encontra então é também injetar recursos nessas pessoas que estão agora fazendo essa disputa por novas narrativas por novos mundos por novos cenários e construir junto com elas essa mídia alternativa com mais força e mais articulação e acho que para finalizar assim é também que a gente tem clareza que hoje para quem faz cultura essa pessoa tem que fazer a sua própria mídia para que ela se torne para que ela exista se a gente o produtor eu já fui produtora cultural e tipo se eu não fizesse toda uma articulação para chegar a minha informação em algum lugar ou fazer meu blog ou enfim talvez o meu produto o meu trabalho o meu projeto não seria visto então quando o Clayton coloca sobre essa questão da visão do território do desenvolvimento econômico e social eu já adicionaria também cultural porque tudo isso que a gente está falando envolve cultura a cultura as nossas culturas do cotidiano como a cultura dos nossos territórios e é logicamente a cultura brasileira e para finalizar também é entender que essa geração de conteúdos e conhecimentos que o Clayton coloca ela necessita sempre de um compartilhamento então acho que para a gente enquanto Ministério da Cultura esses editais eles estão sendo uma grande retomada e uma necessidade mesmo de investimento na cultura brasileira e nessas novas iniciativas de comunicação é isso obrigado Branca vamos passar o Silvino aqui por favor Silvino boa tarde a todas e todos saudação especial carinhosa todos vocês todas vocês que estão aqui presentes ao Jefferson secretário Luciano Clayton Cláudia a Denise e o Ricardo eu não posso e permitam-me antes de começar a fala propriamente não fazer um registro pessoal neste momento que eu estou falando numa mesa pública aqui na PUC hoje manhã fui fazer um tour sentimental ou político sentimental aqui na PUC porque exatamente há 40 anos atrás mais ou menos nesse período do ano de 1975 eu era estudante aqui no prédio 8 de letras e era aluno também do prédio 5 de teologia onde eu conheci entre outros como estudante como estudante de economia João Pedro Stedley que então era estudante aqui na PUC também e começamos ele e outros tantos com ele e outros tantos a fazer movimento estudantil aqui na PUC que ao fim e ao cabo e esse é o registro do depoimento em no segundo semestre de 1975 eu fui solenemente expulso dessa universidade por causa do convidado a se retirar então não há como não aproveitar 40 anos depois a fazer esse registro histórico aqui e dividi-lo com vocês até porque é uma emoção grande numa hora dessas eu era representante de toda a universidade junto aos alunos junto a reitoria dos alunos junto a reitoria e enfim aí que o rolo se deu as falas anteriores todas elas elas e eu estou falando aqui enquanto secretaria-geral da presidência da república em nome do Renato Simões secretário nacional de participação social uma nova secretaria que está sendo criada pelo ministro Miguel Rossetto dentro da secretaria-geral da presidência desdobrando uma secretaria anteriormente existente de articulação social o Renato Simões não está aqui nessa mesa neste momento e decidiu de última hora não viajar anteontem porque está exatamente preparando o lançamento do Dialoga Brasil Digital que será dia 16 de manhã semana que vem e que está dentro do contexto mais amplo da participação social do governo e que se coloca exatamente numa continuidade daquilo que nós no governo anterior fazíamos em termos de governo federal e de secretaria-geral da presidência da república dizendo que teríamos transformar a participação em método de governo e tomamos um conjunto de iniciativas da época e que agora nós queremos ampliar já temos tido as conversas aqui com o ministério das comunicações já conversamos com o ministério da cultura conversamos com a secretaria de direitos humanos semana passada conversamos com a secretaria de gestão estratégica e participativa do ministério da saúde de capacitar algumas áreas centrais o ministério de desenvolvimento agrárico especialmente não só mas especialmente com os territórios da cidadania e exatamente no esforço de integração então a secretaria Jefferson de inclusão digital transformando e trabalhando numa linha de inclusão digital social ela exatamente vem neste esforço que a sociedade está fazendo também que é de um lado sim oferecer equipamentos estruturas e que nós temos que retomar inclusive ampliar reforçar mas principalmente no momento que a gente está vivendo no Brasil hoje mais que nunca e no mundo está aí o exemplo da Grécia no mundo mais que nunca nós temos que fazer o debate político a articulação política e criar um processo de formação de cidadania e que exatamente quando crescem violentas e rapidamente estamos vendo isso todos os dias em especial na internet em geral em vários espaços da internet o ódio a intolerância nós temos que reagir nós não podemos deixar as coisas acontecerem e as coisas se propagarem se espalharem pelo conjunto da sociedade e esse esforço que nós estamos fazendo com os movimentos sociais com as organizações sociais com os movimentos populares com todos os setores que pensam num tipo de sociedade com justiça com solidariedade com igualdade com respeito às diferenças sem discriminações esse processo esse processo aqui é um processo fundamental que nós temos que agarrar com todas as mãos que nós possamos para que a gente possa e esse é um esforço que nós estamos fazendo lá também agora com o lançamento do Dialoga Brasil Digital com o processo todo de construção do plano plurianual que já foi feita uma referência aqui de um plano plurianual discutido com a sociedade fizemos seminário em seis regiões do país vamos ter um seminário agora com representação de conselhos ainda no final deste mês de julho e queremos continuar isso no debate inclusive de orçamento anual de lei de diretrizes orçamentárias anual e as ferramentas lá na ponta lá na comunidade lá no bairro aqui em Porto Alegre se fala vila ou em favelas é fundamental eu sou porto-alegrense ou venanço-herense porto-alegrense isto é fundamental a gente estimular nesse processo nesse período agora e para isso além desse arcabouço mais geral que a gente está trabalhando do Dialoga Brasil das conferências dos conselhos potencializar isso articular isso nós temos também uma rede chamada Rede de Educação Cidadã criada lá atrás no tempo do Lula ainda com Frei Beto e que continua até hoje uma rede espalhada por todo o Brasil chamada Rede de Educação Cidadã que exatamente tenta ou vem tentando ao longo desse período de 2003 para cá ajudar a fazer esta articulação com movimentos sociais com movimentos comunitários no processo formativo no processo educativo no processo de conscientização crítica da educação popular e assim por diante então esse esforço eu acho que é fundamental e esta mesa portanto nesse sentido é fundamental para a gente exatamente potencializar isso num momento tão difícil que a gente está vivendo não só no Brasil mas na América Latina e no mundo também lembrando que hoje o Papa Francisco está fazendo uma reunião com 1.500 dirigentes de movimentos populares na Bolívia exatamente no sentido de criar a esperança que a gente tanto precisa para mudar esse país e esse mundo Obrigado Obrigado Muito bom Passar para o Luciano Luciano Saudar a todos os presentes dizer que quando eu vejo falar em democratizar e qualificar o acesso à inclusão digital realmente isso me deixa muito feliz nós estamos conversando muito com o Ministério das Telecomunicações quero agradecer ao Jefferson a Denise e o Mesquita que está lá no fundo por terem procurado a Prefeitura de Porto Alegre e foi importante as nossas conversas nós temos hoje em Porto Alegre 28 que nós chamamos ainda de telecentros que infelizmente eles ainda não estão dando a resposta que a sociedade precisa por isso que esse encaminhamento que está sendo construído junto com a Secretaria Geral da Presidência da República junto com a Cultura Ministério da Cultura capitaneado pelo Ministério das Telecomunicações mas principalmente junto com os movimentos sociais porque não existe governo e nós acreditamos que o melhor governo é aquele que é orientado e trabalha integrado com a comunidade no momento que os momentos sociais estão juntos estão aprovando esse processo nós temos convicção que vamos ser vencedores claro que é um desafio caso Porto Alegre tenha honra o privilégio de fazer parte desse processo tenho certeza que vamos nos dedicar e vamos trabalhar de uma forma extremamente empenhada para que esse grande projeto tenha sucesso na nossa cidade porque esses 28 telecentros que nós temos que nasceu lá um tempo atrás como disse a Denise infelizmente quando eu assumi a Secretaria de Direitos Humanos felizmente eu consegui puxar os telecentros porque foi desmembrada em 2012 através do prédio de lei em 2012 o prédio de lei do executivo desmembrou a Secretaria Municipal de Direitos Humanos criando-a da Secretaria Antiga de Segurança e Direitos Humanos e nós conseguimos manter isso foi muito importante os telecentros na Secretaria de Direitos Humanos então na prática quando eu assumi em 2013 então em janeiro de 2013 todo esse mandato do prefeito Fortunati eu estava estou como secretário de Direitos Humanos e a partir de 2013 infelizmente eu não tinha mais o convênio com o Ministério das Telecomunicações e agora quando eu vejo o Jefferson e todo mundo aqui unido propondo potencializar os pontos de inclusão digital eu fico extremamente contente porque apesar de não funcionar tanto como nós gostaríamos desses telecentros convenhados com entidades de acesso livre com máquinas qualificadas e todo o processo mantido com o orçamento da Prefeitura de Porto Alegre nenhuma entidade quebre mão deles ou seja eles realmente prestam um grande serviço para as regiões de mais baixa renda de Porto Alegre são espalhados exatamente nas comunidades de baixa renda de Porto Alegre então estamos construindo essa parceria queremos muito abrir e trabalhar junto integrado com o Ministério das Telecomunicações com os movimentos sociais para poder levar essa questão de qualificar e tornar cada vez mais democrático o acesso ao mundo digital como uma forma como o Silvino colocou como uma forma de educar também o nosso povo porque eu fico muito triste aí eu também fui aqui estou aluno da PUC não fui convidado mas quase quase porque eu fui também presidente do Senador de Direito da PUC fui presidente da Senador da PUC fui presidente da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul e uma vez nós cercamos aqui o irmão Norberto quer nos matar cercamos o prédio ali ele não mas eu não sei quem autorizou a Peixote para entrar mas eu lembro do Brizola porque eu sou brisolista muito mais do que pedetista eu sou brisolista praticamente eu digo que eu não tenho partido político eu sou brisolista e o Brizola que falava muito da educação e falava que ia fechar a Rede Globo no primeiro dia que ele assumisse o seu governo e era a primeira plataforma da campanha dele porque Silvino porque hoje infelizmente o nosso povo ainda é educado pela televisão pobre das crianças pobre das crianças nossos adolescentes que são realmente educados agora pela televisão e também pela internet então se nós não levarmos uma comunicação qualificada também se nós não usarmos o mundo digital para qualificarmos principalmente as crianças e adolescentes das nossas comunidades de baixa renda nós vamos ter cada vez menos um povo cidadão mas nós queremos um povo cada vez mais cidadão cada vez mais crítico para ter mais critério na hora de votar e não ser manipulado por uma imprensa que ainda precisa amadurecer muito então estou muito feliz estamos juntos saudar também o nosso pessoal da TV Restinga que nos ajuda muito praticamente administra o nosso multimeios lá na Restinga que também a Denise deve ter pego também o tempo lá do multimeio acho que foi não sei se foi depois mas o multimeio também nós temos uma emenda lá do deputado Paulo Ferreira que vai qualificar e que também vai estar a serviço desse processo e as rádios comunitárias isso é fantástico nós conseguimos transformar o ponto de inclusão digital também em rádios comunitárias é um grande avanço social então estou feliz porque tudo que nós falamos aqui tem a ver com desenvolver o ser humano tem a ver com incluir o ser humano tem que haver com aquele ponto que mais o serviço público tem que se preocupar com as pessoas de baixa renda muito obrigado obrigado Luciano Jefferson por favor bom inicialmente queria dar uma boa tarde a todos e a todas estão presentes nesse nesse momento nessa oficina fazer uma salvação especial aqui ao Ricardo a Denise a Cláudia ao companheiro Silvino ao secretário Luciano Marco Antônio comer aqui um pedacinho do nome dele tiraram um braço tiraram agora o sobrenome uma saudação ao Clayton dizer para vocês todos que para a secretaria da inclusão digital do ministério das comunicações e para o ministério é uma satisfação estar aqui e prova disso é que a gente veio para participar desse evento do FISLE com uma equipe numerosa considerando as circunstâncias e qualificada nós estamos aqui com o diretor Clayton estamos aqui com o Alexandre que é nosso coordenador geral estamos aqui com a Vanessa que vai amanhã trazer falar para vocês sobre conteúdos digitais criativos nós estamos aqui com o Gustavo com a Luana isso é uma prova de que amanhã estará aqui o diretor Américo também vai falar sobre cidades digitais então a nossa sintonia com os propósitos do FISLE falei um pouco ontem na abertura elas estão são absolutamente sinérgicas então nós só temos a agradecer por isso porque nós estamos como governo e a possibilidade de fazer esse diálogo para nós é extremamente importante eu poderia aqui considerando que estou falando pelo ministério falar uma série de coisas para vocês poderia falar daquilo que a gente fez vem fazendo nos últimos anos do avanço da inclusão digital especificamente assim na estrutura o que a Telebras fez que fez lá 25 mil quilômetros de fibra eu posso falar que nós agora estamos implantando um cabo de fibra ótica que sai de Fortaleza e vai até Lisboa eu posso falar aqui para vocês do que a gente tem procurado fazer para financiamento dos pequenos provedores que vão ajudar na extensão dessa fibra eu posso falar aqui para vocês de outras tantas ações que a gente está fazendo em relação a esse processo de avanço da conectividade agora posso também falar de metas posso dizer isso agora não é isso que eu quero falar o que eu quero falar é do desafio que nós temos no ministério além de fazer esse avanço da iluminação das fibras e tudo mais de estabelecer um diálogo de fazer com que a inclusão digital ela tenha uma significância para a vida das pessoas e por que que isso é importante se falar dessa significância da inclusão digital para a vida das pessoas porque inclusão digital no nosso entendimento ela está diretamente ligada com a questão da desigualdade quando se fala em indicadores socioeconômicos eu se pensa em renda se pensa em PIB e essa distância que a gente nos últimos 12 anos conseguiu avançar e avançar muito no Brasil com as políticas sociais desenvolvidas principalmente pelo governo federal com apoio dos estados e municípios é lógico mas nós ainda temos que muito avançar na inclusão digital porque as coisas funcionam de forma muito paralela quando eu digo para vocês que somente 1% dos municípios brasileiros tem velocidade de conexão acima de 12 mega eu quero dizer para vocês que isso é exclusão porque se essa conectividade permite que as pessoas se desenvolvam que elas obtenham uma qualificação melhor que elas desenvolvam melhor a sua atividade profissional que elas consigam ter acesso a serviços de educação serviços de saúde a segurança pública e tudo mais eu estou falando de que isso está diretamente ligado à qualidade de vida delas e a qualidade de vida delas está ligada na questão da sua condição como cidadão então é disso que a gente quer falar e é por isso que a gente está aqui nesse evento quando nós até quero dizer assim nos encorajamos a dizer que vamos propor uma política uma nova política da inclusão digital nós nós atuamos no governo o governo é público e sendo público nós entendemos que as pessoas tem que saber o que acontece isso tem que ser transparente e essa política ela está sendo implementada porque nós queremos reconhecer publicamente que nos últimos anos nós pecamos em relação a essa relação da inclusão digital com a vida das pessoas com aquilo que elas fazem no dia a dia com aquilo que elas almejam no dia a dia a política da inclusão digital do governo federal nos últimos anos ela ficou muito concentrada como falou muito bem o Leiton aqui na distribuição de bens sejam eles equipamentos sejam eles outras coisas nós não entendemos que inclusão digital seja somente isso e é por isso que nós queremos reestabelecer esse diálogo com os mais diversos segmentos da sociedade no sentido de que a inclusão digital tenha essa significação maior é por isso que nós estamos fazendo um esforço e propusemos e está por ser assinado pela presidenta Dilma um decreto presidencial que passa para o ministério das comunicações efetivamente a coordenação dentro do governo federal das ações da inclusão digital o que significa isso significa nós buscarmos sinergia significa nós buscarmos os propósitos comuns com o ministério da cultura com a secretaria geral da presidência da república com o ministério da ciência tecnologia e inovação com o ministério do desenvolvimento agrário com o ministério da educação porque cada um desses ministérios tem ações e tem necessidades específicas em relação à conectividade só para vocês terem uma ideia nós temos um programa dentro da secretaria de inclusão digital que são as antenas GESAC que é o governo eletrônico serviço de atendimento ao cidadão nós estamos que tenha o desafio é grande pelo tamanho do Brasil essas antenas só para vocês terem uma ideia o ministério das comunicações fez uma um edital de tomada de tomada de preço de preço público aonde os outros ministérios podem aderir o ministério da saúde adquiriu 13 mil desses pontos de antenas de GESAC por quê? pela necessidade de fazer com que a conectividade chegue aos mais longínquos rincões desse país então existem ações que dialogam com a inclusão digital em todos os ministérios do governo federal isso não é diferente nos estados e nos municípios quando nós vamos tratar com o ministério de desenvolvimento agrário o que a gente constata lá? a gente constata o seguinte que inclusão digital que conectividade internet entendam como quiserem entender está entre as três prioridades as três principais prioridades da juventude rural isso está diretamente ligado ao êxodo rural isso está diretamente ligado à produção de alimentos ou a gente não vem dizendo nos últimos anos e isso sempre aconteceu a gente vem dizendo nos últimos anos porque a gente teve coragem de dizer que a produção de alimentos que chega na mesa do cidadão ela vem basicamente da agricultura familiar enquanto a grande extensão da ETR que produz em grande escala muitas vezes é para exportação a produção que chega é da agricultura familiar e é esse jovem que poderá dar sequência nesse trabalho ele quer conectividade como é que a gente faz para isso chegar lá considerando que o mercado tem os seus interesses econômicos e ele quer chegar onde tem gente para ele poder vender o sinal este é o nosso trabalho portanto o desafio que nós temos e o desafio que a gente está se propondo é exatamente esse queremos levar não somente essas máquinas esses equipamentos que são importantes levar a conectividade que é importante mas queremos fazer com que a inclusão digital faça efetivamente parte desta construção da cidadania do dia a dia que a inclusão digital faça parte da formação de cada cidadão e de cada cidadã no seu processo de engrandecimento pessoal e nas suas relações com a sociedade quando se fala em agricultura familiar eu falo em comercialização quando eu falo de economia solidária eu falo de geração de trabalho e renda a gente fala de cidadania a gente fala logicamente que é de um processo que todos buscam eu quero melhorar de vida como é que eu vou melhorar de vida se eu tenho condições desiguais para disputa na sociedade que nós estamos vivendo então ao governo cabe e é isso que nós estamos nos propondo a fazer tratar os iguais de forma desigual ou a gente equilibra esse processo dando condições para que todos ao longo do tempo possam ter condições razoavelmente iguais ou mais favorecidas ou então nós não estamos cumprindo a função como governo então o desafio é grande pessoal agora os próximos passos o que nós queremos fazer isso que foi falado aqui pelo Clayton nós queremos fazer um diagnóstico socioparticipativo dos pontos da inclusão digital não entendemos também que um ponto da inclusão digital por si só possa significar tudo o que é importante nele queremos que eles dialoguem em rede queremos que as rádios comunitárias tenham uma significância maior nós estamos vivendo um momento do Brasil extremamente importante que coloca de alguma forma em xeque inclusive a nossa democracia a nossa jovem democracia e as rádios comunitárias cumprem um papel absolutamente importante nesse processo se nós ficamos no dia a dia com a conclusão de que a grande mídia nos oferece uma informação que muitas vezes ela é distorcida e é nós queremos que as rádios comunitárias cumpram um papel importante de passar uma informação não direcionada não uma informação conduzida mas uma informação transparente uma informação exatamente como as coisas estão acontecendo que isso já nos contenta e isso é o que a gente quer não queremos uma informação distorcida uma informação que privilegia a imprensa seletiva a divulgação da notícia seletiva então as rádios comunitárias cumprem um papel muito importante no engredecimento da democracia no fortalecimento da nossa democracia que nos últimos momentos aí vem sendo atacada e vem sendo atacada de forma muito feroz as rádios comunitárias integradas a pontos de cultura aos telecentros a outras as outras iniciativas do gênero com certeza nós faremos um engredecimento dessa rede levando conteúdos digitais que é isso extremamente importante para dar essa significância quando o ministério quando o ministério das comunicações toma a iniciativa de criar quatro APLs amanhã a Vanessa vai ter essa oportunidade de falar mais detalhadamente para você sobre isso mas que provoca que as pessoas criem que as pessoas coloquem conteúdos tanto para celular como para TV digital o que nós estamos fazendo nós estamos fazendo uma provocação para que a sociedade coloque a sua inteligência a serviço do todo nós temos um mercado que envolve conteúdos digitais que é absolutamente ainda dependente de soluções muitas vezes construídas fora do Brasil e que isso gera um PIB fantástico nos países que nos vendem isso nós queremos incentivar que a economia nacional seja também incentivadora desses conteúdos da criação desses conteúdos então assim inclusão digital por si só é um mundo que está diretamente relacionado à construção da cidadania à construção de uma vida mais digna para os cidadãos por isso que é importante que cada um tenha assim nós queremos assumir compromissos mútuos aqui a nossa disposição é essa queremos oferecer condições para que esses pontos venham a ser revitalizados funcionem e que dialoguem em rede tenham essa significância do que falei aqui mas precisamos de vocês primeiro porque nós precisamos identificar exatamente onde estão e como estão bom, mas Jefferson mas não tem esse cadastro pronto precisamos atualizá-lo e nesta atualização nós precisamos de vocês quem tiver maior protagonismo quem tiver maior disposição com certeza vai sair na frente de construir esta rede e teremos inúmeras redes e teremos inúmeras parcerias e teremos inúmeras iniciativas e é por isso que nessa identificação que será uma identificação sócio-participativa ao exemplo do que o Ministério da Cultura fez com os pontos de cultura nós estamos utilizando essa metodologia para os pontos de inclusão digital justamente nesse sentido para concluir eu quero dizer o seguinte nós vamos iniciar esse processo todo com três experiências importantes uma delas é com um estado e onde escolhemos o estado do Piauí a segunda experiência como piloto será um território da cidadania que estamos dialogando com o Ministério de Desenvolvimento Agrário no sentido de nos apontar aquele que melhor oferece condições de que sirva de exemplo para os demais queremos escolher uma cidade e para isso nós já iniciamos conversas com o secretário Marco Antônio com o prefeito Fortunati para que Porto Alegre seja essa cidade que abrigue esse primeiro diagnóstico e que a gente comece por aqui e que nós sirvamos que o exemplo de Porto Alegre sirva de exemplo para outros lugares do Brasil onde os problemas são muito semelhantes e a gente com a experiência daqui pode arrumar e fazer da melhor forma em outros lugares então isso já está dado isso é uma coisa que nos próximos meses quem está aqui em Porto Alegre já vai saber como é que as coisas vão começar nesse diagnóstico e nos ajudem nisso porque a intenção é exatamente nessa nos reaproximarmos dos movimentos sociais oferecermos essa essa nova forma de enxergar a tecnologia social e logicamente que isso está tudo vinculado está tudo conectado com a questão do software livre porque todos nós queremos ser livres todos nós queremos ser cidadãos e ter as mesmas oportunidades muito obrigado muito bom Jefferson gente então vamos aproveitar nosso tempo quem quer fazer uma pergunta vamos fazer uma que coisa boa é o seguinte nós vamos ter que ser muito vamos ter que ter um cuidado do tempo tá bom então vamos tentar ser parcimônio aí com um minuto um minuto e meio no máximo então a gente vai fazer tentar fazer todas a passada aqui e depois a gente vai fazer dois minutos para cada um para dois três minutos na mesa para as respostas enfim complementações tá bom então eu acho que dá para a gente começar assim né ele levantou a mão primeiro lá no cantinho lá Gustavo bom boa tarde a todos eu quero na verdade fazer dar uma opinião e também com isso uma sugestão à mesa quero dizer que assim como o secretário Marco também sou um brisolista quero parabenizar o secretário de inclusão digital e o ministério das comunicações pelo protagonismo em puxar esse debate relacionado à inclusão digital de nível nacional ao Ricardo da associação de software livre por abrir um espaço e propiciar uma mesa como essa para que nós possamos ouvir e também poder colocar algumas algumas sugestões e ontem eu participei de um debate com o professor Nelson Preto com a professora Aléa Fagundes com o professor Adriano enfim uma mesa relacionada à educação a um debate de educação muito forte e o Fórum Internacional de Software Livre de uns anos para cá abriu um espaço para o GT de educação que está se tornando protagonista dentro do Fórum Internacional de Software Livre e vendo a intervenção de vocês olhando os slides eu vejo que o ministério da educação tem que ser protagonista nesse processo de inclusão digital ele deve entrar de cabeça nesse processo de inclusão digital quando eu enxergo ali pontos de inclusão digital telecentros mídia livre outros eu não enxergo um quadradinho ali que diga escola eu acho que a gente precisa já repensar porque se tu vai falar em territórios de cidadania em inclusão digital sem colocar uma escola ali eu acho que isso é ponto de partida para um processo de inclusão digital a gente está falando de pátria educadora e se a gente vai falar disso a gente tem que ter ali escola a gente tem que ter professora a gente tem que ter aluno porque ali vai estar os que são excluídos socialmente e os que precisam sim da inclusão digital era só isso aí Oscar Luz além de fazer parte da associação softelebo.org também presta assessoria técnica assim pontual no ponto de cultura quilombola do seu papo aqui em Porto Alegre primeiro lugar ele tem toda a razão concordo com ele na questão e isso até contemplando a tua fala dentro do ponto de cultura quilombola do seu papo está sendo contemplado sendo atendido três escolas na hierarquia na hierarquia da questão de mais cultura nas escolas quais três escolas uma escola foi contemplada com a questão do muralismo que é a exemplo desses painéis que estão atrás de vocês só que é feito de uma forma de mosaico através de materiais de construção azulejo assim tudo multicolorido a segunda é a questão da confecção de bonecos gigantes é ligada a questão da história do instrumento de percussão que é o sopapo e por último imagens faladas que está resgatando a memória do bairro Cristal e essa é a última escola que está fazendo imagens faladas é a escola estadual do Paraná e as outras escolas uma é Rafael Pinto Bandeira e a outra Loredo da Silva que é a escola municipal de ensino fundamental e isso dentro dessa os professores estão sendo colocados a par dessa questão que tu acabaste de falar e a questão da inclusão digital eu venho acompanhando há algum tempo já estou terminando Alexandre e a questão da rádio comunitária também junto com o Cláudio e o Rodrigo Jacobos e o Andrés Jesus que não está aqui presente e a Denise Flores que só isso vamos descer pode sair então boa tarde a todos eu sou João Armínio muito conhecido em São Paulo como João da Kadesc que é uma ONG que eu fui gestor durante 12 anos e sou um militante não só da inclusão digital como também do software livre eu há três anos atrás lá em Olinda eu fiz uma pergunta até então para o secretário que estava assumindo a Secretaria de Inclusão Digital lá no ministério sobre como conceituar inclusão digital no Brasil a gente sabe que o governo trabalha muito com dados as estatísticas são por números acha que numa residência que tem um computador uma família de 10 pessoas todos são incluídos digitalmente a gente sabe que a realidade é outra infelizmente principalmente nas regiões carentes quando se tem um computador pode ter lá três quatro cinco pessoas normalmente são as vezes o mais jovem que domina todo o processo e manter o monopólio da família utilizando o equipamento de forma desqualificada inclusive eu penso assim eu acho que a inclusão digital ela tem que se dar através da qualificação até para que a gente evitasse se a gente visse isso lá atrás ou esses ataques que nós sofremos uma população que está aí nas mídias sociais sem qualidade nenhuma simplesmente exerce a mídia por questão de modismo ou até com contextos totalmente infundáveis não acompanha muito até a questão política do país eu acho que nós teríamos um alcance muito mais desejável eu vejo a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo ela tem hoje o nosso prefeito ele nós temos uma média de 160 170 adolescentes sendo de redes conveniárias com entidades e logicamente a administração direta com a educação que é o CELS que é o centro de unificado de educação e a participação do governo federal é mínima até nível de projetos a gente não vê muito investimento inclusive parcerias eu até queria eu até queria ficar atento com a Cláudia do Ministério da Cultura porque infelizmente não sei como o Ministério da Cultura foi tirar o prêmio de cultura digital que isso aí se valia muito para nós em São Paulo porque a gente poderia também investir e executar muitos cursos de qualificação dentro da própria cultura aqui hoje que... que...